Mais de 22 bilhões de reais para a agricultura familiar. Plano Safra lançado hoje garante mais crédito e assistência técnica para os pequenos agricultores, além de aumentar a produção sustentável de alimentos. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Pesquisadores e agricultores de todo o mundo se reúnem pela primeira vez no Brasil para discutir como oferecer hortaliças de qualidade a preços acessíveis. Em 17 estados brasileiros, a população pode ver de perto como funciona o trabalho de fiscalização da Receita Federal. Orelhões poderão ter acesso à internet e ligações poderão ser feitas com cartão de crédito. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Plano Safra da Agricultura Familiar lançado hoje prevê um investimento de mais de 22 bilhões de reais. É mais crédito, assistência técnica e ajuda na comercialização dos produtos da agricultura familiar. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o plano teve como base sugestões dos movimentos sociais. Veja a reportagem de Ricardo Carandina. A atividade que dá emprego a três de cada quatro trabalhadores do campo e que produz 70% dos alimentos consumidos no país vai receber incentivos de 22 bilhões e 300 milhões de reais. 18 bilhões vão para o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, que garante crédito ao pequeno produtor. 480 milhões para o Seguro da Agricultura Familiar e mais 5 bilhões para a produção segurada. 412 milhões para o Programa Garantia Safra. 90 milhões para o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar. E as atividades produtivas rurais do Plano Brasil Sem Miséria vão receber 81 milhões de reais. As taxas de juros caem e serão de, no máximo, 4% ao ano. O programa traz redução de juros, que é bom para os pequenos agricultores. Permite um conjunto de leque de financiamentos que nós vamos pegar desde o pequeno agricultor ou aquele que já se desenvolveu um pouco mais. Ele traz um elemento novo, que é o espaço para a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Portanto, permite que nós avancemos mais no processo organizativo, principalmente das nossas cooperativas do conjunto da agricultura familiar e abra espaço de mercado para os agricultores colocarem direto os seus produtos. O valor destinado pelo Plano Safra para a Agricultura Familiar este ano é recorde. Os recursos devem ajudar a aumentar a produção de alimentos e a gerar mais renda no campo com respeito ao meio ambiente. O Plano Safra também deve ter impacto em atividades produtivas fora do campo. Um agricultor familiar hoje pode comprar um trator pagando taxas de juros de 2% ao ano e tendo 10 anos para pagar. Desde a Safra 2008, 2009, quando ele foi criado, foram mais de 40 mil tratores comercializados. Portanto, isso significa em torno de 10 mil tratores por ano que o Mais Alimentos está viabilizando. Melhora a produtividade da agricultura familiar, melhora a qualidade de vida, a qualidade do trabalho no campo, mas também é um reforço importantíssimo para a política industrial do nosso país. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o Plano Safra foi elaborado a partir das demandas, sugestões e propostas dos movimentos sociais que atuam no campo. A presidenta afirmou que se os 18 bilhões destinados para o Pronaf não forem suficientes, o governo vai colocar mais recursos. Dilma Rousseff anunciou que deve ser criado um órgão específico para prestar assistência técnica no campo e que o governo estuda uma política de irrigação e armazenagem. A presidenta disse que as políticas de apoio ao pequeno produtor rural têm grande importância econômica e social. A agricultura familiar e a agricultura comercial também vão dar sua contribuição, não só plantando, produzindo, mas investindo, comprando máquinas, comprando equipamentos e melhorando cada dia mais a qualidade da produção no campo brasileiro. O governo vai destinar ainda 2 bilhões e 300 milhões de reais para compras da agricultura familiar pelo Programa de Aquisição de Alimentos e também pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. As atividades de assistência técnica e extensão rural vão receber 542 milhões e o Programa de Garantia de Preço Mínimo, 347 milhões. E uma das ações do Plano Safra é fazer com que mais agricultores busquem financiamento. Para isso, vai ser ampliada a renda anual de acesso ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Adriana Franzin e Cosme Nunes foram na área rural de Planaltina, no Distrito Federal, para mostrar como a medida gera mudanças no campo. A alegria do seu Antônio de Pado é ver as mudas que plantou crescerem dia após dia. Produção que alimenta e sustenta a família. Agricultor familiar desde que nasceu, seu Antônio cultiva principalmente tomate, pimentão e pepino, na terra que ele vê com orgulho. O orgulho é porque eu consigo fazer com que a terra produza e também, por outro lado, outras pessoas vão consumir do que é produzido. Para aumentar a produção, seu Antônio pediu apoio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Em outubro do ano passado, ele pegou 100 mil reais em financiamento. Com o dinheiro, aumentou o número de estufas da sua fazenda. Só para se ter uma ideia, ele tinha 20 estufas. Hoje, o número subiu para 33. Tiro 300 caixas de tomate ano por estufa, 102 plantios e 500 caixas de pimentão ano. A ampliação do crédito ao produtor rural é uma das medidas do Plano Safra para fortalecer a agricultura familiar. Além disso, o governo vai investir em assistência técnica e extensão rural e em estratégias para garantir o preço e a comercialização dos produtos. O objetivo é garantir que agricultores como seu Antônio tenham condições de viver da produção e ver o sonho crescendo como as plantas. É prazeroso. É prazeroso sim, ver, crescer e produzir. Oferecer hortaliças de qualidade e com preços acessíveis. O assunto é tema de um encontro internacional que acontece esta semana em Brasília. É a primeira vez que o Brasil realiza o evento. O Brasil é líder em agricultura tropical no mundo. A produção de hortaliças ocupa 800 mil hectares do solo brasileiro. O setor movimenta cerca de 20 bilhões de reais por ano e gera 14 milhões de empregos. Mas, de acordo com a Embrapa, ainda há espaço para aumentar a produção desses alimentos no país. O sexto Simpósio Internacional de Sementes, Mudas e Estabelecimento de Hortaliças reúne esta semana em Brasília pesquisadores de vários países para discutir formas de melhorar a qualidade da produção, mantendo custos acessíveis ao consumidor. Nós consumimos muito pouco hortaliças. A gente consome um terço da hortaliça recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, a gente tem que produzir mais. Não só em termos de aumento de alha, mas também aumento de produtividade. Eu acho que a gente ainda necessita avançar um pouquinho mais. Não só em termos de tecnologia, mas fazer com que essa tecnologia chegue ao campo. Não adianta a Embrapa e os parceiros, universidades, instituições, gerarem essas tecnologias e se essas tecnologias não estão chegando lá na ponta, no produtor. Uma das pesquisas expostas no encontro mostra que a Embrapa ajudou a preservar sementes tradicionais de hortaliças. A cacique Tanoné, da terra indígena do Bananal, em Brasília, conta que as sementes de milho crioulo e vermelho, por exemplo, servem para o alimento e para o artesanato, que gera renda para as famílias indígenas. Eu trabalho com a minha irmã, minha filha, meus netos e sobrinhos. E essa renda que eu saio para vender, quando eu chego lá eu divido para todos eles que mandou o artesanato dele para me vender. Valdecir, que também participa do seminário, é produtor de mudas e trabalha em uma outra pesquisa da Embrapa para proteger a produção e tornar as hortaliças mais resistentes e atraentes no mercado. A gente vem trabalhando com enxertias de tomate, pimentão, pepino, abóbora, por motivo de bactérias de solo. E produção também, que melhora a produção, qualidade de fruto, tudo melhora. Mais de dois milhões de reais serão investidos na construção de 280 tanques de peixes no Acre. Ao vivo, a repórter Patrícia Scarpin tem os detalhes. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Os tanques são para a criação de peixe em cativeiro e vão beneficiar pequenos produtores rurais. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é Geraldo Magela, do Ministério da Pesca e Aquicultura. Boa noite, Geraldo. Boa noite. Conta para a gente quantas famílias vão ser beneficiadas com esse convênio firmado. Com relação aos tanques de escavados, serão beneficiadas 280 famílias, que vai dar em torno de mais de mil pessoas, agricultores familiares, que serão beneficiados por esses tanques de escavados. Além dos tanques, o governo vai dar algum tipo de assistência para essas pessoas? Sim, nesse convênio também prevê assistência técnica para 5 mil agricultores familiares, que serão capacitados e terão assistência técnica para poder executar os seus projetos. Com essa implementação e essa implantação dos tanques lá naquela região, quantas famílias, quantas cidades vão ser atingidas? Serão atingidas, se eu não me engano, a totalidade, que são 22 municípios do estado do Acre. Isso deve implementar a economia daquela região, né? Com toda certeza. Me parece que foi anunciado pelo governador Tion Viana que chegarão a expansão de produção de até 100 mil toneladas ano. E quais as ações do governo existentes para expandir esses tanques para outros lugares do país? Olha, na verdade nós temos várias ações para expandir os tanques para vários municípios do país inteiro. Nós temos algumas dificuldades com relação à legislação ambiental. No caso do estado do Acre, eles criaram uma legislação que permite que o pequeno produtor, né, que até 5 hectares de lâmina d'água, eles são dispensados de licença ambiental. Isso facilita muito a vida, tanto do ministério, para executar suas funções, quanto dos pequenos agricultores. O que o ministério está planejando aí para as pessoas que vivem dessa renda através da aquicultura? Como não consegui entender. O que o ministério tem feito para auxiliar as pessoas que vivem da aquicultura? Sim, o governo federal, através do Ministério da Pesca e da Agricultura, vem negociando com os governos de estado para facilitarem em suas legislações ambientais uma legislação mais flexível e que dispense uma totalidade de critérios para esses licenciamentos. Ok, obrigada pelas informações. Renata? Muito obrigada, Patrícia. A remuneração dos servidores do Poder Executivo Federal pode ser consultada na internet por qualquer cidadão. A divulgação desses dados atende a lei de acesso à informação. Do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Essas informações estão sendo disponibilizadas por todos os órgãos da Administração Pública Federal. Elas são atualizadas mensalmente. É a implementação no país da Lei de Acesso à Informação. Quem vai dar mais detalhes sobre esta implementação é Mário Vinícius Spinelli, secretário de Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União. Boa noite, secretário. O que significa para o cidadão brasileiro ter acesso a essas informações, no caso, às remunerações dos servidores públicos? É uma medida fundamental no ambiente democrático. A divulgação dos salários permite que o cidadão possa cobrar do servidor público uma conduta e uma produtividade compatível com o seu salário. É uma medida fundamental no que diz respeito ao controle social. Nós temos a convicção que a sociedade brasileira deve conhecer o salário dos servidores para exigir, justamente desses servidores, uma conduta compatível com o seu cargo. Também aumenta a transparência das ações e da administração do governo federal. Sem dúvida, é uma medida importante para conferir a devida transparência ao gasto público. Vale dizer que a lei de acesso à informação que entrou em vigor no último mês já fez com que o governo federal recebesse, em apenas 45 dias, mais de 15 mil pedidos de acesso à informação. Uma clara demonstração que a sociedade brasileira tem feito bom uso da lei de acesso e tem solicitado informações sobre políticas públicas. Agora, além da questão da transparência e do controle social, também tem a questão da organização da administração pública federal para fornecer essas informações ao cidadão. Essa organização está sendo feita de uma forma pertinente e correta na visão do senhor? Esse é um efeito secundário da lei, mas também é muito importante. A lei de acesso à informação fez com que os órgãos públicos tivessem que se organizar para poder fornecer a informação solicitada no prazo estabelecido pela lei, que é de apenas 20 dias. O órgão público que não estiver muito bem organizado, que não tiver os seus fluxos internos mapeados, ele terá dificuldade em cumprir esse prazo. Então, é um efeito secundário muito importante que a lei também conferiu aos órgãos públicos. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Muito obrigada pelas informações, Paulo. Você sabe como funciona o trabalho de uma alfândega? Para esclarecer as dúvidas, a Receita Federal abriu hoje as portas para a visitação. Cerca de 40 pessoas tiveram uma experiência diferente hoje no aeroporto internacional de Brasília. Pela primeira vez, tiveram acesso a áreas restritas, lugares que só funcionários têm permissão para transitar. A alfândega é essencialmente um órgão de proteção à sociedade. Muita gente associa a alfândega, a Receita Federal, com cobrança de impostos. No entanto, a cobrança de impostos é um efeito colateral da atuação da aduana. Nós cobramos tributos para que os produtos importados cheguem ao Brasil em igualdade de condições com aqueles que são fabricados nacionalmente. Na atividade, os visitantes puderam fazer uma simulação de desembarque internacional, visitaram o depósito de mercadorias apreendidas e viram como funciona o raio-x das bagagens. E, claro, puderam esclarecer as dúvidas. Patrícia nunca fez uma viagem internacional e aproveitou a oportunidade para aprender sobre o assunto com os filhos. Para saber como é o procedimento de entrada e de saída, como é a fiscalização, interesse, só de curiosidade mesmo, me trazer as crianças para conhecer. Alonso é advogado e atua na área de direito tributário. Para ele, a visita serviu para ampliar os conhecimentos. Do escritório de advocacia, é muito doutrinário e muito ponto intelectual. Então é bem interessante você sentir na prática como que funciona. Mostrar as peculiaridades da aduana não foi uma atividade exclusiva do aeroporto de Brasília. Outros aeroportos, portos, áreas de fronteira, portos secos e delegacias de 17 estados brasileiros também abriram as portas para os visitantes. Cada unidade preparou uma atividade específica. Aqui no aeroporto de Brasília, nós podemos conhecer o terminal de carga, o terminal de passageiros. No porto de Vitória, vai ter demonstração dos cães de faro. No porto de Santos, vai ter a visitação ao Museu da Contrafação. Enfim, várias unidades, são 32 unidades. Nós tivemos atividades bastante interessantes e produtivas para a sociedade. Mais de 800 municípios brasileiros vão ter as áreas de risco mapeadas até 2014. Só este ano vão ser mais de 200 cidades. Até agora, já foram mapeados 138 municípios, com mais de 1.500 setores de risco. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, 30% dos municípios brasileiros têm áreas com algum tipo de risco. Materiais e equipamentos para a construção civil vão receber certificação. E você pode participar desse processo. A consulta pública para sugestões e críticas vai até o dia 27. A proposta do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, vai estabelecer dois modelos de certificação para materiais como tijolo maciço, blocos de alvenaria e telhas de concreto. No site do Inmetro, você pode encontrar os requisitos que vão fazer parte da avaliação e o endereço para o envio das sugestões. No mês passado, mais de 70 mil pessoas retiraram das farmácias populares remédios gratuitos para a asma. A doença está entre as principais causas de internação de crianças de até 6 anos e mata cerca de 2.500 pessoas por ano. Por isso, os antiasmáticos estão sendo distribuídos sem custo desde o dia 4 de junho. Para retirar o medicamento, basta apresentar documento com foto, CPF e a receita médica dentro do prazo de validade. Todos os detalhes estão na internet. Pensar em uma política de saúde para a população negra que combata a discriminação e promova a igualdade é o objetivo principal de um fórum que termina hoje em Brasília. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O combate ao chamado racismo institucional foi o principal ponto das discussões do fórum. E quem nos dá mais detalhes sobre esse tipo de discriminação ainda muito comum aqui no Brasil é Mônica Oliveira, diretora de programas da Secretaria de Ações Afirmativas da CEPIR. Boa noite, Mônica. Bom, como se manifesta esse racismo institucional? Bom, uma das principais situações de racismo institucional que nós temos na saúde diz respeito à saúde das mulheres negras. Entre as mulheres que morrem de morte materna no Brasil 60% delas são negras. E por que morrem mais mulheres negras? Porque as mulheres negras são atendidas de maneira diferenciada no sistema de saúde. Elas têm consultas mais curtas, os médicos não dedicam o mesmo tempo que as outras mulheres. Elas têm menos exames realizados e elas têm um atendimento em que a qualidade é diferente do que é oferecido para as outras mulheres. Essas são estatísticas que demonstram que há um tratamento discriminatório em relação às mulheres negras. E quais os resultados práticos desse fórum que terminou aqui em Brasília? Bom, esse foi um fórum que é composto de gestores do governo federal, gestores estaduais e municipais, Sistema ONU e representantes de sociedade civil. E entre os principais resultados está o assumir-se uma série de compromissos, especialmente do Ministério da Saúde, para avançar na implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Esta é uma política formalizada desde 2009 e que agora está num processo de desenho de um plano operativo para que seja trabalhado nos estados e municípios. Esse é um dos principais resultados, além de um compromisso do Sistema ONU em colaborar de maneira mais direta com essa implementação das ações. E qual o próximo passo, quais os próximos passos para a implementação dessa política? Bom, nesse documento final do fórum foram firmadas ações de comunicação que começaram a ser construídas agora, mas o que nós destacamos como mais importante nesse momento é o plano operativo da política que está em construção e deverá ser aprovado pelo Ministério da Saúde em agosto. Obrigada pela participação ao vivo. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. 25 instituições de ensino foram selecionadas para receber núcleos de tecnologia assistiva, que garante apoio científico para pessoas com deficiência. Com os núcleos também é possível melhorar a vida de quem tem mobilidade reduzida. As informações estão no site que aparece na tela. Já imaginou um orelhão com acesso à internet e que o usuário pode pagar a ligação com o cartão de crédito? Pois é, a Anatel está com uma consulta pública aberta para receber sugestões sobre os novos orelhões. A reportagem é de Cleide Lopes. Você já imaginou usar o orelhão para entrar na internet? E usar o cartão de crédito ou as moedinhas do bolso para fazer a ligação? Isso vai virar realidade. A Anatel está com a consulta pública aberta para saber a opinião da sociedade sobre essa proposta para revitalizar e melhorar os serviços do telefone público. A novidade já começa a agradar. É um avanço da tecnologia, facilita melhor a vida do consumidor. Porque moedas sempre a gente tem no bolso. Em tempos de novas tecnologias, celulares cheios de aplicativos, o velho orelhão anda meio esquecido. Mas a Anatel promete torná-lo mais atrativo e mais ágil. A ideia da Anatel é ampliar o uso do aparelho, incluindo dados, para que as pessoas possam acessar também a internet via Wi-Fi. Isso vai ampliar o acesso de dados no país, o acesso de banda larga. Vai desafogar o 3G, que hoje você pode utilizar a internet pelo celular. Então, quando estiver próximo ao orelhão, você vai poder acessar os dados via aparelho de celular daquela mesma operadora ou de outra operadora que tenha disponibilidade. Após a consulta pública, que termina em 22 de agosto, os primeiros orelhões modernizados começam a funcionar. A previsão é instalar nas capitais mais de 225 mil telefones. A prioridade são as cidades que vão sediar os Jogos da Copa do Mundo de 2014. E o interior do país deve ganhar mais de 740 mil aparelhos. A ideia é que no próximo ano já vamos ter algumas operadoras já fomentando alguns orelhões, já estão funcionando, inclusive. Para participar da consulta pública sobre a revitalização dos orelhões, é só acessar a página da Anatel na internet. E a Anatel fixou hoje os valores das tarifas para o telefone popular para famílias com renda de até um salário mínimo inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais. A assinatura mensal não pode ultrapassar R$ 14,80 com impostos e dá direito a uma franquia mensal de 90 minutos para chamadas locais. Para ter acesso ao telefone popular, basta procurar as operadoras de telefonia com o CPF. Os detalhes também estão no site da Anatel. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.